Continuando aí, sobre característica e personalidade da raça. Quais os principais pontos aí de personalidade que a raça tem de mais chance, assim? O pessoal se encanta. Eu sempre brinco, Dani, que assim... Inclusive, eu falo isso pra 90% das pessoas e elas concordam comigo. Porque assim, 90% das pessoas que me procuram, assim, das duas, uma. Ou é uma pessoa na família que não queria ter cachorro. Tá. E o resto todo da família fala, a gente precisa ter um cachorro, precisa ter... Aí pra convencer essa pessoa, a pessoa começa a pesquisar muito. Então ela pesquisa, 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 aí ela vai colocando algumas características. Tipo, cão que não late muito. Tá. Cão que não é de alarme. Cão muito carinhoso, cão bom pra criança, bom pra idoso, companheiro. Então eles vão criando essas características. Perfeito. E caem no cavaleiro. Perfeito. Aí, o que que acontece? Eu brinco, vocês devem ser de pesquisar e de ler muito, né? Aí a pessoa fala, como você sabe? Porque todo mundo que chega em mim é porque procurou muito pra ter cachorro. Não é uma pessoa assim, isso eu percebo do cavaleiro. O público do cavaleiro não é um pessoal que toma a decisão de forma intempestiva. Do tipo, vou ter um cachorro hoje, vou comprar. Aí sai com a cooperinha e pronto. Não, o público do cavaleiro, eles demoram muito pra ter cachorro. Mas quando eles frisam e falam, eu quero esse. Entendi. Então essa é, assim, a característica principal dele é o afeto. Eles são afetuosos demais, demais. Até o brinco, eu falo pra todo mundo. Falo, gente, se vocês têm crianças com menos de sete anos, não deixa ficar junto com o filhote sozinho. Sim. Porque a criança vai arrancar o olho do cavaleiro e ele não vai rebitar. Ele não vai morder, ele vai ficar lá deitado como se nada tivesse acontecido. É muito bonzinho, né? Então, demais. Chega a dar até pena. Ai, gente. Sim, demais. Tanto é que quando eu junto eles com os outros que eu tenho aqui, os lebreu, minha não... Ah, é pra quem não sabe, o Sérgio também cria lebreuzinho, né? A gente pode fazer uma outra depois sobre lebreu. Ah, vamos fazer. Porque, ó, eu tenho amigos aqui enlouquecidos pela raça, enlouquecidos. Fica a dica. Fica a dica. Fala sobre um pouquinho de saúde também, os problemas mais comuns na raça. Então, toda raça pura de cachorro, né? Isso aí você sabe, mas muitas pessoas não sabem. Até esse é um dos motivos aqui da minha... Não sei se dá pra ver, ó. Eu tatuei um lobo aqui, né? Porque todo cachorro é um lobo, né? Sim. E aí eu fiz a parte da fita genética aqui de DNA, né? Que todos os cães decorrem do lobo. Sim. E pra se formar uma raça pura, é o acasalamento de cães com características parecidas. Então, por exemplo, ah, nasceu um cachorrinho lá de orelhinha comprida, pelinho marrom e branco, nananã. Então, eram cruzados irmãos, pai e mãe. Então, os cachorros são decorrentes de cruzamentos em breeding, que a gente chama. O cruzamento parental, né? Perfeito. Então, todo cruzamento parental, obviamente, vai trazer uma consequência, né? Pelo animal. Sim. Então, o cavalier, propriamente dito, até na faculdade veterinária, né? Todo mundo, quando vai começar a falar, fala assim, ah, o Sérgio que cria cavalier. Porque o povo já sabe. Todo mundo já sabe. É. Porque o povo adora caracterizar o cavalier como cardiopato. Tipo assim, ah, o cavalier é cardiopato. Exato. Não necessariamente ele vai ser cardiopata. Porque assim, você ter uma alteração no coração que não te leve a nenhum sintoma, você, teoricamente, você tem uma alteração anatômica que não te causa um problema funcional e você vive muito bem, obrigado. Perfeito. Agora, quando você tem uma alteração em algum órgão, que seja no coração, propriamente dito, e esse órgão, essa alteração tá te causando uma alteração nesse órgão e, obviamente, em todos os sistemas do corpo, aí você diz que o cachorro é um doente, né? Então, assim, não necessariamente todo cavalier vai ser doente, mas necessariamente todo cavalier, ele vai ter pelo menos alguma alteração cardíaca. Isso é inerente à raça. Tanto é que no meu contrato tá até escrito isso. Assim, qual que é a alteração principal? Eles têm um problema de válvula mitral, né? Que é a válvula mitral. Que é a válvula que transmite o sangue do átrio pro ventrículo, da parte de cima pra parte de baixo do coração. E essa válvula, muitas vezes, ela é mal formada, então ela não abre, ela abre, mas na hora dela fechar, ela não fecha completamente. Entendi. Então, a gente tem aquele famoso sopro, que é o refluxo do sangue do ventrículo pro átrio, o sangue sobe, entendeu? Então, isso é uma coisa que, assim, o animal vive tranquilo, tanto é que o ser humano também, que tem sopro, vive tranquilo, muito bem, obrigado. Sim. E a gente sempre orienta o cliente, olha, se você perceber que o cachorro tosse demais, que o cachorro tá cansado, tá evitando fazer movimento, porque eu tenho vários clientes que fazem maratona, tipo maratonista. Atividade, aham. Vai na fé junto, entendeu? Então, eu falo, se começar a ter esses sintomas, a gente vai investigar. Fora isso, vida que segue, e assim, você não tem um cachorro doente porque é um cavalier. E é muito legal você frisar muito bem isso, por quê? Porque as pessoas, muitas pessoas, por exemplo, eu falo isso por experiência própria, até pelo Terra Nova, né, que foi uma raça que eu criei muitos anos, e também tinha as suas particularidades, e muitos veterinários que não conhecem a raça assustam os donos, né, assustam os proprietários, então já vira, ah, porque entra em casa, em contato com o criador porque tem alguma coisa errada, o coração, tipo assim, então é uma coisa muito legal de você, inclusive, passar isso no seu feedback pro seu cliente, porque o veterinário que não tem uma certa ética de realmente entender e até... o conhecimento, né? Isso que eu ia falar, e o conhecimento e aprendizado, porque cada raça tem as suas determinadas particularidades, e é fato isso, né, e o criador tem como essencial passar isso pra pessoa que vai comprar, que vai ter o filhotinho, então é muito importante que o criador esteja ali do lado o tempo inteiro, principalmente uma raça que precisa dessa... desse parecer aí bem intenso, né, porque é o que você falou, o cão tá ali tossindo, tá mal, de repente vai pro veterinário, o veterinário vê essa alteração no coração e já acha que tá com algum problema muito mais sério do que isso, né? Sim, outra coisa também que acontece muito, que eu sempre brinco com o pessoal, eu falo, gente, isso é a minha maior perspectiva pós-venda, meu maior problema pós-venda, é assim, o pessoal levou o cavalier pra fazer um exame de sangue, um hemograma, que é um exame simples, né? Ah, sim. E todo cavalier, assim, a grande maioria vai dar uma alteração plaquetária, porque a plaqueta do cavalier é grande. Tá. Então, se o veterinário que fez a coleta, assim, ou coletou errado, sei lá, cutucou muito a veia, não conseguiu fazer uma coleta rápida, ou na hora de colocar no tubo, apertou demais o tubo, enfim, algum problema de coleta, ou ele coletou e o exame foi feito num aparelho, o animal sempre vai apresentar leucócito alto, né, que é a célula de defesa, a célula branca, e a plaqueta baixa. Por quê? Porque o aparelho confunde a plaqueta, que é grande, achando que é um leucócito. Entendi. Então, todo veterinário que não conhece isso, não faz o exame manual, lá, que é no microscópio, separando célula por célula, o que ele pensa? Ele fala assim, automaticamente, na cabeça dele, doença do carrapato. Problema, é. Porque o cachorro tem plaqueta baixa e tá com um elemento de célula branca, é doença do carrapato. E já tá com a biciclina nos cachorros. Então, assim, não é assim. Então, eu sempre oriento todo cliente, quando vai fazer exame de sangue, me liga, manda mensagem, manda mensagem comigo, que eu converso com o veterinário. Perfeito. Então, isso é uma coisa também bem importante. Nossa, sensacional. E assim, Dani, eles têm alguns, desculpa te interromper, eles têm alguns outros, algumas outras, alguns outros problemas que podem ser advindos da raça, que é olho seco, né, a distrofia muscular e a seringomelia. Esses são os principais problemas, né? Isso é iminente na raça mesmo. Que are, né? Só que assim, eu aqui no canil, eu tenho o teste genético pra mais de 180 doenças de todos os meus clientes. Legal. Então assim, eu dou garantia em contrato com o cliente. Não vai ter problema genético. Perfeito. X, Y, Z. Perfeito. Qual é o único problema que eu não consigo garantir? A seringomelia. Porque a seringomelia é uma doença que o cachorro, ele tem um crescimento maior de dentro do encéfalo, né, da parte do cérebro. Sim. Pra todo mundo entender. E aí, esse crescimento do cérebro, a cabeça não acompanha. A cabeça cresce menos e dentro cresce mais. Perfeito. Aí, a parte de trás do cérebro começa meio que a sair pra fora. E aí, o que a gente sempre orienta? Gente, aproveita essa live. Olhem pra mim aqui, ó. Pelo amor de Deus. Por favor. Não brinquem com os cachorros de cabo de guerra, tá? Porque assim, o pessoal acha que Cavalier é Pitbull, é Staffordshire, que você pega uma corda, pendura e gira o cachorro. Não, pelo amor de Deus. Eles adoram. Pelo amor de Deus. Eles adoram porque eles são cães de caça. Só que isso, você vai forçando, 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 forçando a parte cervical, o pescoço. E aí, se ele tiver, por exemplo, algum indício de querer ter alguma alteração, você vai piorar o quadro do cachorro. Ou até uma hidrocefalia. Então, precisa prestar bastante... Isso é muito, muito grave. Muito grave. Isso acarreta risco de vida, né? Não existe teste genético pra isso, exatamente. Tá, então essas são as principais, mas as outras todas, a gente tem teste genético aqui, eu sou bem o louco do exame. Legal. Você faz com o Fox 4? Não, eu tô fazendo na Embark, nos Estados Unidos. Tá, perfeito. Porque agora no Brasil tem um que são bem legais. Ah, tem, mas pra essas doenças específicas não tem. Tem algumas doenças específicas que não tem mesmo, é verdade. Mas é bem bacana. Bom, é sensacional o que você falou sobre as doenças, é muito importante. Tchau, tchau. 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 Obrigado.